O Smart Governance torna todos estes processos muito mais ágeis, transparentes e sustentáveis. A tecnologia Microsoft que está por detrás permite ainda a integração natural e facilidade de adoção por parte dos clientes. O Smart Governance é um produto que procura ajudar grandes organizações a implementarem e a modernizarem o seu ecossistema de tomada de decisão e as suas estruturas de governance. Estamos a falar das hierarquias, das regras de delegação de competências, os diversos comitês, a comissão executiva, o conselho de administração. Quando nós partimos para esta pandemia, não estávamos todos no mesmo nível de transformação digital. A Smart Governance sabia que ao entregar ao centro hospitalar da Povol de Verzinha e Vila, quando ia ter resultados de imediato, ia ser algo que nós íamos potenciar e aplicar e ia fazer a diferença. Aquilo que nos motivou de forma determinada a avançar com a contratação do Smart Governance foi a questão da gestão do papel. Era necessário implementar uma mudança que fosse ao mesmo tempo eficaz, mas também que nos permitisse substituir todo o processo, e, portanto, compliant com o que é que são as exigências em termos de processo. Se formos atrás de coisas como o custo de oportunidade, ou seja, tudo aquilo que podíamos estar a conquistar e que não estamos porque estamos embrulhados em processo e em papel e em e-mail, então aí, como é que eu dizer, o limite é estratosférico, não é?